Agora uma reportagem exclusiva sobre a cobrança de taxas indevidas em São Paulo. Estabelecimentos conveniados com a empresa de transporte público da capital cobram um valor a mais para fazer a recarga do cartão do bilhete único. É, e tem também alguns comércios que são credenciados pelos bancos que cobram também uma taxa para o pagamento dos boletos. Tanto um como outro são irregulares e afetam principalmente a população que vive na periferia e que precisa usar esse pequeno comércio local para fazer os pagamentos e também para fazer as recargas. Numa pequena loja da zona sul de São Paulo, nosso repórter investigativo pergunta sobre a recarga do cartão de passagens de ônibus da capital. O que faz recarga de bilhete? Pode, tem uma taxa. Tem? Quanto que é? Um real no dinheiro e no débito é dois reais. Se trouxer dois bilhetes, dá para passar pelo mesmo valor? Não, é em cada bilhete que é cobrado. Parece inofensiva a cobrança, mas não pode ser feita. Em São Paulo, o cartão do transporte é chamado bilhete único. Se não tem um terminal de ônibus por perto, o jeito é recorrer ao comércio conveniado. Com o aumento do desemprego, muitos trabalhadores perderam o vale-transporte e agora precisam abastecer eles mesmos o cartão e ainda acabam tendo que pagar o valor a mais pela recarga. Mas a SP Trans, empresa pública que administra o transporte, diz que é proibida essa cobrança por força do contrato do convênio e que esse estabelecimento vai sofrer uma inspeção. A pandemia tornou mais difícil a vida dos empresários brasileiros, mas também a dos clientes. Por isso, não pode servir de justificativa para se cobrar a mais por um serviço quando isso não é permitido. Isso vale para a recarga das passagens de ônibus e também para os serviços de cobrança de boletos em estabelecimentos comerciais que são autorizados pelos bancos. Os bancos dizem que eles recebem para isso. Por isso, o cliente não deve pagar um real a mais. Esta senhora desempregada, moradora da periferia, foi pega de surpresa quando foi pagar uma conta. Eu fiquei de mãos atadas, né, porque ela já tinha cobrado. Quando ela me informou o valor, ela já tinha destacado, né, o boleto e eu já tinha entregado o dinheiro para ela. Ela me deu o troco aí que eu percebi que estava faltando. Foi quando eu questionei. Para muitos moradores de periferia, os pequenos comércios locais são uma alternativa de mais fácil acesso do que os bancos para prestar serviços financeiros. Nossos repórteres foram até uma papelaria na zona leste da capital que é autorizada a receber o pagamento de boletos. Eles confirmaram que ali também é cobrada a tal taxa para pagar contas. A gente cobra um real por regressão e um real para pagar a conta. Se for para imprimir e para pagar a conta, fica o valor das suas contas com mais seis reais. Apuramos que a papelaria é conveniada do Banco Santander, que confirmou. O estabelecimento já recebe pelo serviço e, portanto, não pode cobrar o consumidor. Outro problema. Do lado de fora, não tinha nenhum aviso do que era cobrado a mais. Se por algum motivo o estabelecimento não receber por este tipo de serviço, o cliente deve ser avisado antes sobre a cobrança. Não existe uma proibição legal. Essa é uma questão que a lei não determina se pode ou não pode cobrar. Agora, para efetuar essa cobrança, é imprescindível que haja um aviso e quanto está sendo cobrado. O consumidor não pode ser surpreendido com a recarga e, em seguida, com a apresentação de uma cobrança. Nesse caso, a falta de informação implicará em prática abusiva e sujeitará o estabelecimento, apesar das multas do PROCON. Obrigado.